Voltamos a apresentar o programa Mais Cidadão. A entidade Provisão foi fundada em Campinas há 27 anos pela professora Terezinha de Arruda Vonsubem, com o apoio fundamental da professora Vilma Martim Machado, ambas especializadas na educação de pessoas com deficiência visual. Priorizando o atendimento a bebês que chegam através da indicação de oftalmologistas, pediatras e outros médicos, a entidade oferece atualmente mais de 2.600 atendimentos por bens. Confira! Cidadão de Atitude A provisão Sociedade Campineira de Atendimento ao Deficiente Visual completa esse ano 28 anos. Ela teve início para garantir o atendimento de bebês cegos. Na verdade, em Campinas não havia quem atendesse esses bebês. E muitas vezes se fala que se conhece um deficiente visual ou alguém cego, e ele diz que nasceu cego. Ninguém imagina que, portanto, ele foi um bebê cego. E deveria ter começado a ser atendido antes dos 3 anos de idade. E aí ele teria um resultado infinitamente melhor. Então, nós atendemos os bebês, atendemos as crianças em escolas comuns. Elas são trabalhadas na provisão e são acompanhadas na escola comum. Nós estamos começando a atender adolescentes para a reabilitação profissional. Bom, eu tive um acidente de moto, né? No qual eu fiquei cego totalmente, né? E depois da minha cegueira, já fazem quase 15 anos que eu tô cego, comecei a viver de novo, né? Tive que aprender tudo de novo, aprender a me locomover, aprender a voltar a estudar. Eu vim trabalhar aqui no Provisão, no sentido de criar meios para que esse usuário, né? O deficiente visual criança aqui da escola, fosse alfabetizado nessa... em forma digital. Bom, esse software, ele tem a finalidade de ler a tela para o deficiente visual, né? Então, por isso ele chama um leitor de telas. O computador não é um computador específico. Qualquer computador que tenha sistema operacional, né? Ele vai poder instalar esse software. Esse software hoje, ele é gratuito para qualquer pessoa. Tá, com, junto, vetor, metrocamp. Selecionar com metrocamp. Eu estou fazendo teste para a televisão. Existe software também que eu coloco, instalo no celular. Esse software no celular, eu tenho acesso a todas as ferramentas, os aplicativos de um celular. E também, ele pode ser instalado dentro desse celular, com esse programinha de voz, o scanner. Eu uso o celular como o scanner. É para ler palavras, ler dinheiro. Isso facilita muito. Por exemplo, eu quero saber a cor da camisa que eu estou usando. É só apontar ele para a minha roupa, ele vai dizer a cor que eu estou usando. Eu sou feliz, tenho um filho de 3 anos e tudo adaptado. Dá para até brincar com a criança. A Júlia, ela nasceu com hidrocefalia. Ela teve que colocar uma válvula. Com o colocamento da válvula, deu cicatriz no fundo dos olhos dela. Então, deu a baixa visão que ela tem. Ela começou a vir para cá 3 anos atrás. Uns 3 anos atrás, ela estava bem mais com dificuldade. Agora, ela está muito bem, está melhor. Eu gosto de vir aqui para pintar, para brincar, estudar. Só isso. Como se chama, mãe? Hoje, que a provisão amplia o trabalho dela para a preparação de mão de obra, para a preparação de profissionais e para treinamento de visão subnormal ou baixa visão, a provisão está atendendo, no momento, em torno de 180 pessoas. A provisão tem uma equipe técnica extremamente especializada, composta por doutores, mestres, mestrandos e especialistas. A cegueira do bebê é uma cegueira fruto da miséria. Os nossos bebês são cegos como resultado de um pré-natal que não foi feito, como resultado de um trabalho inadequado da mãe, com tentativas de abortamento e com doenças que nós, preocupados com a AIDS, nos esquecemos que elas existiam e parece que na área da saúde também se esqueceram. Nós temos bebês cegos por gonorreia. A inclusão é uma via de dupla mão. É preciso que o cego esteja preparado, a pessoa com cegueira esteja adaptada e preparada para enfrentar todas as situações sociais que ele, enquanto cidadão, vai ter que enfrentar. Com relação à manutenção, aos gastos da provisão, ela vem enfrentando uma situação muito difícil, já há muito tempo. E este ano a gente espera que seja diferente, que Campinas sempre socorreu a provisão. Na verdade, quem sustenta a provisão é a população de Campinas. As pessoas que quiserem ajudar a provisão podem ligar para a provisão. O telefone da provisão é 3254-4648. podem vir até a provisão. A provisão fica na avenida Antônio Carlos Salles Júnior, 580. A provisão está aberta para mostrar o trabalho que ela faz. Ela tem um processo absolutamente transparente de administração e do financiamento de todas as suas ações. Pessoal, através de exemplos como esses, passamos a ter a certeza de que com o envolvimento de toda a sociedade e do talento humano, podemos construir um país muito melhor. E o programa Mais Cidadão fica por aqui. Participe, compartilhe suas experiências, dê sugestões. Entre em contato com a nossa produção através do telefone 19-3385-4444. Esperamos você no próximo sábado, às 9h30 da manhã, aqui na TVB. Um bom final de semana e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho